O abandono compromete o futuro de um centro esportivo comunitário no Rio de Janeiro. Perto do Maracanã, que é o palco da final da Copa, a Vila Olímpica do Sampaio tem 13 mil metros quadrados e sobrevive precariamente graças à iniciativa de voluntários. Este é um dos complexos esportivos mais equipados do estado, com salão, quadra polivalente, campo de futebol e piscina. A Vila Olímpica do Sampaio tem capacidade para atender 3.200 pessoas, mas hoje só reúne cerca de 300. A comissão que cuida do local luta para manter a vila em funcionamento. O último bebedouro que tinha na Vila Olímpica aqui há cerca de um ano, mais ou menos, foi comprado o Vaquinha Nossa. Por várias vezes protocolamos pedido de bebedouro lá e eles simplesmente falavam que a Sudeste não tem dinheiro nem a Secretaria de Estado Esporte e Lazer para comprar um bebedouro. Além das atividades esportivas, o local já ofereceu atendimento psicológico, odontológico, balé e enfermaria. Hoje tem apenas um projeto de futsal e algumas atividades realizadas por voluntários. Nós estamos a cinco minutos do palco da final da Copa do Mundo, que é o Maracanã. Esse espaço pertence ao governo do estado e o governo do estado simplesmente, ao longo desses anos, abandonou esse espaço, nos abandonou. A indignação é total de estar num espaço e de não ter como dar vazão à questão social hoje. Gilberto é um dos professores que prestavam serviços por meio de contrato e hoje desenvolve o trabalho como voluntário. Atualmente eu tenho 11 alunos em Banguú que, por falta de oportunidade, foram tragados pelo tráfico. Eu me recuso a perder mais uma criança, que seja criança essa com 10, 12, 18 anos, porque nós temos uma função social através do esporte. Foi exatamente neste lugar, próximo ao gol do campo de futebol da Vila Olímpica do Sampaio, que um helicóptero da PM caiu em 2009, depois de ser atingido por tiros disparados por traficantes. No mesmo dia, estava agendado um campeonato de futebol sub-17, mas uma árvore caiu sobre a fiação e fez com que o torneio fosse cancelado, evitando que a tragédia fosse maior. Próximo ao local, o muro também está com a estrutura comprometida. Parte dele desabou em outubro do ano passado e desde fevereiro está fechada com tapumes. Os refletores foram instalados no campo em 2006, mas de acordo com a comissão de amigos, nunca funcionaram. A piscina semiolímpica está vazia. Uma coisa inacreditável num ano de Copa do Mundo e em 2016, Olimpíada, com um sistema desse totalmente parado. A Vila Olímpica do Sampaio fica próxima a várias comunidades, como a do Quieto, Matriz, São João e Macaco. Os moradores também reclamam do funcionamento do local. Minha comunidade está pacificada há três anos. Não tem nada, não tem futebol, nem cresce e tem. Então eu acho um absurdo acabar com o pouco que tem. E a SUDERG, a Superintendência de Desportos do Estado do Rio, informou que as obras para a reconstrução do muro já foram iniciadas e devem ser concluídas em até 20 dias. Esclareceu também que dez professores foram deslocados para atender as necessidades da Vila Olímpica. E no dia 10 de junho, a instituição vai decidir sobre a manutenção dos professores que já atuavam no local ou a contratação de novos profissionais.